Eu diria que as APACs, elas enfrentaram e continuam enfrentando e superando a pandemia com criatividade e solidariedade. Tudo começou de um modo muito improvisado, partindo de uma necessidade. Naquele momento mais grave da pandemia, logo no início, todo mundo dizendo que precisa usar máscara, precisa usar máscara, só que não havia máscaras disponíveis. Então, de modo muito improvisado, começaram a produzir algumas máscaras, com poucos recursos, com insumos que chegavam, hora de clubes de serviço, hora de igrejas, e isso foi ganhando, digamos assim, força dentro das APACs. Mas foi com o apoio do Tribunal de Justiça, da Fundação Aves e do Instituto Minas pela Paz, e, obviamente, que esses parceiros buscaram recursos fora, é que nós ganhamos uma força maior, a ponto de serem instaladas unidades produtivas dentro de diversas APACs, com monitoramento, com treinamento, e nós chegamos, então, ao alcance de mais de 1,7 milhão de máscaras produzidas dentro das APACs e distribuídas gratuitamente para secretarias de saúde, para o sistema prisional comum, para os asilos, para os familiares dos recuperandos, para os próprios recuperandos, né?